Em entrevista veiculada nas redes sociais, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, informou que a limpeza do Rio Sapato está sendo feita cotidianamente e que o Rio está sofrendo menos com as baronesas. E o Rio lá com as baronesas, o Rio Sapato? Tem sido limpo cotidianamente, viu Chico? Esse é um problema que eu não me esqueço. Mas só te dizer, mais do que isso Chico, eu lhe convido a verificar com a gente. Olha Chico, nós fizemos um trabalho durante o ano inteiro. E para isso viemos aqui no Rio verificar como está a situação e saber do presidente da Salva, Márcio Costa, como está essa situação. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez à LFTV. Fala para a gente o que está acontecendo e a situação aqui do Rio Sapato. Boa tarde a todos. Vocês podem ver pela imagem que a situação do Rio Sapato continua a mesma. Desde o início da gestão da prefeita em 2017, nós tivemos vários contatos, primeiramente com o secretário Renato. E, posteriormente, este ano, com a nova secretária Adal, ela atendeu, limpou o Rio. Mas, com o desenvolvimento desse material, dessa macrófita, é muito rápido, decorrente de uma drenagem pluvial feita pela Comunidade Lagoa dos Fatos, construída na gestão da Moema Gramacho. A cada ano, essa drenagem pluvial, como ali não existe esgotamento sanitário, as pessoas estão jogando cada vez mais esgoto. Então, o volume de esgoto está aumentando a tal ponto que hoje você limpa, um mês depois o Rio já está todo tomado. Exatamente. Qual é o tempo de intervalo ideal para estar sendo feita essa limpeza do Rio? Olha, praticamente tem que ser mensalmente hoje, em função dessa maldita drenagem pluvial feita pela prefeita Moema Gramacho na gestão anterior. Então, você acredita que, do jeito que ela falou, que está sendo feita cotidianamente, não está acontecendo? Não, não está acontecendo, como vocês podem ver. O Rio já está todo tomado e, daqui para frente, para uma limpeza, vai ter que se usar máquina novamente. Essa máquina destrói as margens do Rio, traz uma série de precalços. Se estivesse sendo feito cotidianamente, a gente não teria esses problemas. Munícipes e turistas da cidade que passam aqui pela frente do Rio Sapato, próximo à Praia de Vilas do Atlântico, podem notar a situação.